No tag de volta hein galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez é um vídeo da despedida de Renato Partalupe Hoje no aeroporto, Salgado Filho e também aí ele saindo, se deslocando né, do lado da arena do Grêmio ao aeroporto Onde a geral se fez presente, a torcida do Grêmio e cara, foi emocionante demais Hoje estou aqui com o bonezinho da Rádio Pachola, grandes parceiros aqui do canal galera Então, manos, esse vídeo veio direto lá da Rádio Pachola, não sei quem foi que gravou de fato Mas algumas imagens vieram do Twitter, então, tamo junto, vamos assistir juntos aí essa inesquecível despedida de Renato Partalupe A gente já viu cara, em diversos clubes, tendo lotações em aeroportos, em estádios, por chegadas de jogadores, de treinadores Mas por uma despedida de jogador, de treinador, de um ídolo, cara, é só Renato Partalupe consegue essa façanha Vamos assistir juntos então, como foi essa despedida de Renato Partalupe A festa, a geral, a torcida toda que estava presente Olha isso, mano, a galera, né, velho Tá certo, mano, eu não tô falando que eu concordo, tá, com o geral aglomerando e tudo mais Cara, cada um sabe de si Mas a questão é Mano, ter esse apoio aí pelo nosso treinador, nosso ídolo, né, eterno Renato Isso aí foi muito da hora, mano, e o Renato ficou muito, muito, muito feliz Muito agradecido com esse carinho aí da torcida, né A gente vai ver logo, logo, o Renato, né Renato chegando ali e vendo toda essa comoção Que foi, mano, isso aí marcou, mano, isso aí é histórico, é inesquecível É uma coisa que não vai acontecer tão cedo em um clube Um técnico que foi campeão como jogador, como treinador Saiu aí de, após cinco anos do clube, onde ele voltou a trazer, né, glórias pro time Com títulos de Copa do Brasil, Libertadores chegando no Mundial aí Batendo de frente com o Real Madrid, ganhando o Rei Pop, ganhando o Galchões Olha aí, Renato Portaluppi, saudando sua torcida Olha isso, mano, cara, sensacional É o Renato, né, ó, adianta, né, gritado, olha aí, ó Não adianta, né, cara, o Renato é ídolo demais, irmão Renato é ídolo demais, mano Cara, ele parou, foi falar com a torcida, pegou presente Saudou diversas vezes a torcida Inclusive na carta que ele fez de despedida Ele falou sobre a geral, né, falou sobre o carinho da torcida do Grêmio, mano Renato Portaluppi é... É um... É um ser que jamais vai existir no futebol gaúcho E quiçá até um futebol brasileiro Um cara como ele, um ícone como ele no futebol Renato Portaluppi, até breve Ídolo Pai Nato É nóis, abração E tamo junto, gurizada Que assistiram o vídeo até o final Comentem aí a opinião de vocês sobre isso O que vocês acharam Cara, eu achei sensacional De fato Então é isso aí, um forte abraço Até o próximo vídeo Falou E fui! Tchau 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 And now we go